O líder do grupo armado Hezbollah, Hassan Nasrallah, classificou nesta quinta-feira os ataques que o grupo sofreu nos últimos dias como um grande golpe sem precedentes na história da resistência no Líbano, mas prometeu que isso não os derrotará. De acordo com informações da CNN, Nasrallah, ao sugerir uma retaliação, acrescentou que o acerto de contas virá. Ele ainda acusou o Israel de pretender assassinar milhares de pessoas que estavam segurando os pagers e os walkie-talkies, os dispositivos de comunicação que explodiram nesta terça-feira e quarta-feira no Líbano, deixando milhares de feridos e até o momento 37 pessoas mortas. O líder disse que isso equivaleria a um evento terrorista em massa e ainda classificou os atentados como uma agressão massiva ao Líbano, seu povo e sua resistência. Os militares israelenses não comentaram os ataques com dispositivos de comunicação, mas a CNN apurou que o país está por trás das explosões com pagers. Para mais notícias, acesse o canal do O Povo, inscreva-se e deixe seu like. O Povo, inscreva-se e deixe seu like.